Saudações galera, estamos aqui em Piracicaba, na ICPA E nós viemos entrevistar o Dr. Said, fotógrafo aí Aí eu vim, ela é a Renata Faustini Aí eu vim, fazia tempo que a gente não se falava né, Said Aqui era a parceria do videogame só Isso, velho Pelo amor de Deus, hein, cara Pelo amor de Deus Eita, vai ficar boa, hein Nossa, a gente jogava muito boa Muito, muito E estamos no evento aqui, da Kings Race School E vamos estar divulgando aí Vou estar divulgando seus trabalhos também Bruno Said e Renata Faustini Vai lá, divulga nós lá Tá ok Pelo Facebook também lá Eu vou estar divulgando lá E eu vou estar divulgando lá pra vocês Tá ok? A gente tá no Face Valeu galera, obrigado, hein Tchau Tchau Tchau